Obrigado. Havendo número regimental, declaro aberto a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Agropecuária e Água Indústria da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados façam seus registros bionétricos no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione seu digital no leitor. Observando a presença foi computada, se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerar-se aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir ou votar as proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de preposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bosco, requerimento nº 10.845, barra 2021, do deputado que a subscreve, o deputado que esta subscreve, requer, nos termos do artigo 103, item 3, letra C, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Soares Valentim, pelo seu importante apoio e realização do Expo Queijo 2021. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a secretária de Agricultura, Ana Valentim, na rodovia Papa João Paulo II, bairro 2º, nº 4001, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, edifício das Gerais, 10º andar, Cidade Administrativa, presidente Tancredo Neves. Assina o requerimento, deputado Bosco. Havendo número para votação do requerimento, deputado, não, não, deputado, presente os deputados, Bernardo Mucida e deputado João Leite, aqueles que concordam com o presente requerimento, ora, lido, permaneçam como estão. Aprovado. Os deputados que esta subscreve requerem. A vossa excelência, nós temos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a produção de fertilizantes no Brasil, com ênfase para os fertilizantes orgânicos, minerais e bioinsumos. deputado Antônio Carlos Arantes e este presidente. Tendo em vista o requerimento de, com a minha participação, eu passo a presidência ao deputado João Leite para que ele possa colocar em votação o presente requerimento. Bernardo Mucida não é mais velho do que eu, não? Não. Aqui é por ódio de tamanho. De tamanho. De tamanho, né, Paulo? Assumindo a presidência, coloque em votação o requerimento já lido, por sua excelência, o deputado, doutor delegado Eli Grilo. Os deputados que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente, deputado, delegado, doutor Eli Grilo. Estamos terminando de elaborar um requerimento, deputado João Leite, deputado Bernardo Mucida. Vamos suspender por alguns instantes para terminar o requerimento e voltamos para a aprovação do mesmo ou reprovação. Suspenso a reunião por alguns segundos com a reunião da Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Eu quero colocar em discussão, em votação, um requerimento que naturalmente terá que ser o deputado João Leite, para colocá-lo em votação. É um requerimento de nossa autoria, onde nós queremos trazer aqui, na pauta, uma discussão sobre a possibilidade de energia fotovoltaica para os pequenos e médios produtores do Estado de Minas Gerais, com a participação importante da IMATER nessa discussão, tendo em vista que eles também já têm essa ideia e é muito importante que a gente traga aqui, deputado João Leite e deputado Bernardo, BDMG para discutir o financiamento, a forma de pagamento dessas energias fotovoltaicas para os pequenos e médios produtores. Nós não podemos fazer isso e colocar juros exorbitantes, juros que, na verdade, o pequeno e médio produtor não dá conta de sustentar. Então, nós vamos discutir em uma audiência para darmos oportunidade para o pequeno e médio produtor instalar em suas sedes, em suas fazendas, seus sítios, uma energia fotovoltaica em condições muito mais barata e muito mais sustentável ao meio ambiente. Tendo em vista o requerimento de ser de nossa autoria, eu passo para o deputado João Leite colocar a mesma em votação. Assumindo a presidência, coloque em votação o requerimento já exposto. Por sua excelência, o deputado delegado, doutor Eli Grilo, está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao presidente, deputado, delegado, doutor Eli Grilo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, convoca os mesmos para a próxima reunião extraordinária e desconvoco a reunião de hoje, de 14h30min, determina a lavatura da ata e encerra-se os trabalhos.